Equipos e o mercado, vamos trazer para vocês agora as novidades de equipamentos. E já está no Brasil, Pivot S27. O All Around 2023 da Nash, Pivot S27, vem mais versátil do que nunca. O novo Pivot é uma aliança entre qualidade e design, oferecendo um ótimo equilíbrio entre performance e versatilidade. Ou seja, você pode fazer um velejo nas ondas, de foil, freestyle e, claro, aquela session clássica de Big Air. Agora, para quem curte o Kite Wave e está em busca daquele equipo para a mais alta performance na modalidade, pode parar de procurar, pode parar de buscar. Chegou o novo Neo D-Lab 2023 da Duotone. Se liga nesse Kite, é uma combinação entre o novo tecido Alula e as talas Flex Híbridas, que deixaram o Kite até 30% mais leve, galera. Já imaginou isso? Fora as otimizações de design no Kite para melhorar aquele drift e oferecendo ainda mais resposta e controle da máquina. E detalhe, hein, galera, a gente esteve lá no Meet em 2022-23 da Duotone e conferiu, pessoalmente, esse equipamento. Está show de bola. Uma máquina para quem curte o Kite Wave. E para você que está na onda do Wing Foil Sport, que decolou e tem um monte de praticantes já nessa onda, está procurando performance, a North Kite Boarding lançou a nova Wing Mode 2023. Uma asa projetada para máxima eficiência em velocidade, speed mesmo, com um novo material mais leve e resistente, a nova fibra N-Wheave. Se liga aí e confere a nova Wing da North. E não esqueçam, sempre que vocês acompanham tudo o que está rolando na cena dos nossos esportes, vocês estão ajudando, colaborando com o desenvolvimento, ajudando a fomentar, a fazer crescer as nossas paixões, não é não? Todo mundo quer estar dentro d'água, curtir ver aquele céu bonito, curtir aquela vibe sempre que vai fazer um velejo. Então acompanha tudo e para isso, inscrevam-se no canal, deixem o joinha, deixem os comentários e tamo junto, fechou? Até a próxima, LKB, seu pico de kite na web. Valeu! E aí